Olá alunos, agora vamos resolver uma questão sobre o Microsoft Office Word, uma questão sobre o Word bem importante. Vamos fazer a leitura da questão, acompanha comigo. Considere o seguinte trecho de um poema de Fernando Pessoa editado no Microsoft Word. E ali aparece então o trecho com o parágrafo 1, 2, 3 e 4. Considerando que o quadro representa as margens da página, os parágrafos 1, 2 e 3 estão respectivamente com alinhamento. Letra A, à esquerda, justificado e à direita. Letra B, à esquerda, centralizado e justificado. Letra C, centralizado à esquerda e à direita. Letra D, centralizado à esquerda e justificado. E a letra E, justificado à esquerda e à direita. E aí, ele fala sobre uma questão sobre os alinhamentos de parágrafo dentro do Word. Esses alinhamentos que a gente vai aplicar. Só que ele mostra quatro parágrafos no texto. E nesse texto que ele está mostrando aí quatro parágrafos, na verdade ele pede só os alinhamentos de três parágrafos. Do parágrafo 1, 2 e 3, respectivamente. Então, como está alinhado o parágrafo 1, como está alinhado o parágrafo 2, como está alinhado o parágrafo 3. Para a gente descobrir isso, vamos pegar o nosso Word 2010. Então, aí estou apresentando para vocês o Word 2010. Estou com o cursor posicionado lá no primeiro parágrafo. Onde diz, quem me dera ouvir de alguém a voz humana. Está ali, posicionado no primeiro parágrafo. E quando eu posiciono o ponteiro do mouse, eu já posso observar lá na parte superior da tela, que aparece a indicação do alinhamento centralizado. Mas o que me diz, de fato, que o alinhamento é centralizado é o próprio visual. Porque se eu observar essa imagem, eu tenho a margem esquerda sendo mostrada. Então, observa aqui, nós temos a indicação da margem esquerda. E nós temos a indicação aqui da margem direita. Perfeito. Esse primeiro parágrafo, se eu observar, ele está centralizado em relação à margem esquerda e à margem direita. Quer dizer, ele está centralizado nessa área de conteúdo. Portanto, o primeiro parágrafo poderia dizer que está centralizado. Em relação ao segundo parágrafo, se a gente for observar, como é que a gente verifica isso na prática? Bem, tu vai clicar na guia página inicial. Então, nós temos a guia página inicial do Word. Lá na guia página inicial do Word, existe um grupo chamado grupo parágrafo. Dentro desse grupo parágrafo, nós temos os botões para os alinhamentos. E aí, tu pode, inclusive, em casa, testar no teu Word. Digitar e ver como é que fica o centralizado, à esquerda, à direita ou ainda o justificado. Então, tu acessa esse grupo parágrafo, lá na guia página inicial. E aqui, a gente tem os diversos símbolos que mostram os alinhamentos de parágrafo. O primeiro símbolo que está bem aqui, é o alinhar à esquerda. Depois, nós temos o centralizado, o alinhar à direita e, finalmente, o justificado. O alinhar à esquerda vai deixar junto à margem esquerda. O centralizado centraliza na área de texto. E o alinhar à direita vai alinhar à direita, na margem direita. E o justificado alinha junto à margem esquerda e à margem direita ao mesmo tempo. Então, se a gente pensar agora no alinhamento centralizado, esse é o símbolo. Outra coisa importante. Pensando no alinhar texto à esquerda, que é ali o primeiro desses símbolos, é muito importante saber as teclas de atalho. No Word 2010, é o Ctrl Q, que acaba alinhando o texto à esquerda, e esse é o símbolo. Já o centralizar, tem como tecla de atalho o Ctrl E, e esse é o símbolo do alinhamento centralizar. Depois, nós temos ainda o alinhar texto à direita, que alinha junto à margem direita, da tecla de atalho o Ctrl G. E temos também o justificar, que é da tecla de atalho Ctrl J, no Word 2010, que alinha junto à margem esquerda e direita ao mesmo tempo. Esses são os quatro alinhamentos de parágrafo que nós encontramos ali. Voltando à questão, se a gente observar, então, de fato, o primeiro parágrafo, pensando na margem esquerda e direita, o primeiro parágrafo está centralizado em relação à margem esquerda e direita. Essa é a ideia do nosso primeiro parágrafo, que de fato está centralizado. Se eu posicionar o ponteiro ali sobre o segundo parágrafo, eu vou observar que esse segundo parágrafo, ampliando para vocês, ele está alinhado junto à margem esquerda, então, ele está com alinhamento à esquerda, porque o segundo parágrafo está alinhado junto à margem esquerda do meu texto. Vocês podem observar, então, o segundo parágrafo aqui, alinhado junto à margem esquerda do texto. E o terceiro parágrafo, se a gente for observar, esse está alinhado junto à margem direita do texto. Observa, o terceiro parágrafo, então, está alinhado junto à margem direita do texto. Então o que nós vamos resumir nessa historinha? Só para consolidar, o quarto parágrafo também está alinhado junto à margem esquerda. Vamos olhar a questão de novo? Pegando exatamente a imagem da questão, dá para facilmente observar que o primeiro parágrafo está centralizado, que o segundo parágrafo está alinhado à esquerda e que o terceiro parágrafo está alinhado à direita. Sendo assim, a resposta para a questão só pode ser a letra C de Canadá em relação ao alinhamento do parágrafo 1, 2 e 3, respectivamente. O primeiro está centralizado na área de texto, o segundo está alinhado na margem esquerda e o terceiro está alinhado na margem direita. C de Canadá, então, a resposta para essa nossa questão. Certo, pessoal? Até a próxima questão, então. Então, lembra, estuda, só um detalhezinho importante para ressaltar antes de finalizar, lembra de estudar também quais são todos os alinhamentos. Tem que saber que tem, porque às vezes a prova pergunta quais são os alinhamentos. E aí tem o alinhamento à esquerda, centralizado, à direita e justificado. Isso como alinhamentos horizontais de parágrafo. E tu encontra lá na guia página inicial do Word, dentro do grupo parágrafo. Também é importante lembrar das teclas de atalho. Ok, pessoal? Até a próxima questão, então. Bons estudos! Legenda Adriana Zanotto